Família Palestrina, quando surge, Hendrik faz o seu primeiro gol pela seleção brasileira ontem. Hendrik, cara, faz uma arrancada e leva o Palmeiras a um título de um campeonato extremamente improvável. E é claro que no Twitter tem os famosos haters, aqueles caras que param pra encher o saco de qualquer pessoa, querem ter razão de algo realmente, absolutamente inacreditável. E a gente trouxe alguns casos aqui pra vocês só pra gente se contrair, pra gente dar risada. Se esses caras querem falar do Hendrik, vamos devolver, vamos dar risada nesses caras aqui. Olha o Sidorff Albino, o cara cria, pra começar ele tem um perfil fake, ele não tem um nome. E ele escreve aqui o botafoguense Sidorff Albino. Deu tempo do Bagendrik, chamando o Hendrik de Bagre, coitado, imagina como é você, Sidorff Albino, por trás das câmeras, né? Perder um gol ainda, só faz sem goleiro, sorte que a Inglaterra é um lixo nuclear. Se a Inglaterra é um lixo nuclear, o que que foi você e o Botafogo em 2023? O Hendrik deu duas brocadas em pleno engenhão, duas brocadas em pleno engenhão, isso ainda dói em você? E você manda um tweet desse, meu amigo, é pra dar muita risada. Skitter, lança mais aí desses brabíssimos guerreiros do Twitter. Essas pessoas com uma coragem fantástica de falar mal dos outros. É por isso que eu não tenho conta nessa rede social. O Vini Júnior foi lá e fez um post sobre o Hendrik. Cara, o Vini Júnior, hoje um dos maiores jogadores do mundo, um dos maiores brasileiros em atividade. Ele foi lá, um novo capítulo, uma nova geração. Aí me vai o infeliz do... Qual é o nome dele aí, Skitter? Consegue falar pra mim? Tá só 22, mas tá bom. É o Gabriel. É o 22, é o Gabriel. Hendrik é fraco, não vai vingar. E você vai vingar o quê na tua vida? Você vai vingar o quê? Pelo amor de Deus! O Hendrik não vai vingar e você! Não dá. Passa, Skitter, porque tem... Galera, se vocês forem no Twitter, vocês passam mal, rapaziada. Vamos rir desses caras aqui, Skitter. Manda mais um aí pra mim, mano. Vamos lá, vamos ver o Luca aí. Lucão, olha o Lucão. O Hendrik é um bagre que só faz gol embaixo da trave. Jogador criado pela mídia. Mas vocês não estão prontos pra essa conversa. Você tá pronto pra quê na tua vida? Pra quê você tá pronto? Você tá pronto pra quê? Você não deve nem ter pelo no saco, meu cara. Nem pelo no saco você tem. Pá, vocês que terem um desse aí não deviam nem mostrar aqui. Pelo amor de Deus! A gente não tá pronto pra essa conversa. Vamos ver o Hélio Gouveia. Vamos ver. Pela foto dele aí, não dá nem pra saber que time que ele torce, né? Um monte de, sei lá. Um gol que até minha avó fazia. E perdeu um na cara. Estrela! Sabe o que faltou pra tua avó fazer? Dar chinelada na tua bunda. Pegar o chinelo e bater nas suas nádegas. Sua nádega branquela. Tinha que ter chinelo dessa sua avó. Isso que tinha que ter. Pode passar. Como tem gente invejosa no mundo, rapaziada. Skitter, quem é esse aí, Skitter? O S Lima. O S... O S Lima. X, 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 X. Você não saia do X Vídeos, meu amigo. Nem o Yuri Alberto perderia o gol naquele último lance. Skitter, o que o Yuri Alberto ganhou na carreira, meu caro? Por favor, você pode andar pra mim? Tá certo. Eu não vou nem narrar. Deixa a galera ler. Aí depois procura os do Hendrick, tá? Pode tirar o X Vídeos. Volta lá pra tua tela do X Vídeos. Olha. Robinson Crusoe. Vamos ver o que disse o Robinson Crusoe e a sua fotinha no espelho. Vamos ver. Perebinha deu foi sorte. O Hendrick é um Perebinha. Perebinha. Nossa senhora. Perebinha que deve ter no seu nariz olhando pra tela que você não sai do computador. Gênio. Se não é o Vini perder o gol, não faria nada. Se não perder um gol mais feito... Ó, Skitter, de verdade. É da hora a gente mostrar essas coisas aqui. É da hora. Acho que você separou esses aí, né, Skitter? Obrigado, viu, pelo trampo aí. Rapaziada, quando surge aí... Ó, na moral, cara, é por essas e outras que... Eu não tenho, eu não tenho conta. Porque o hater é aquele cara, velho, que ele tá insatisfeito com alguma coisa na vida dele. E ele precisa aproveitar o tempo dele pra ser notado. E eu, tonto, aqui notei em vocês. Mas eu notei pra fazer vocês rirem junto comigo. Pra gente ver como tem idiota em tudo quanto é canto do mundo. Rapaziada, vocês viram mais alguns absurdos? Já ouviram falar mais algum absurdo em relação ao Hendrick? Se você torce pra outros clubes também, comenta aqui embaixo. E você, palmeirense, é óbvio. Comenta aí o que você acha do Hendrick hoje em dia. Se é ou não é o futuro 9 da próxima Copa do Mundo. Beleza? Deixa o seu like, deixa a sua inscrição, que todo dia tem vídeo novo aqui. Um abraço. Avante palestra. E Hendrick, você é um dos maiores jogadores da atualidade. E o mais promissor da seleção brasileira. Avante. Tchau.